Música 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 Numa época em que o rei não reinava, existiam súbditos que faziam o que não podiam fazer. Deixaram de aguar as plantinhas e de tirar as ervas daninhas. As flores arrancavam para nada fazerem, deixando-as murcharem e apodrecerem. Sujavam a terra com sacos de lixo, atiravam para matar os bichos. E iam, e vinham, fazendo arruaça, não plantando, nem colhendo, fazendo fogo e fumaça. E pareciam buscar o que não existiam, pois toda a natureza destruíam. Era uma pena ver tanta maldade. O rei perdeu a majestade. Mas um belo dia, uma ideia lhe surgiu. E com as crianças, o rei se uniu. Queria reconquistar o trono, e de uma coroa de flores se fez dono. A criançada o ajudou a organizar, e um novo reino começaram a criar. Espalharam muitas sementinhas pelo chão, e nos buraquinhos untaram os grãos. Tiravam o bicho do caminho, tratando o reino da natureza com carinho. E novas árvores e flores surgiram, as mais lindas, que nunca vieram. Os súditos não resistiram à pressão, diante de tamanha visão, foram embora em disparada. Aguentaram, não aguentaram com a união da criançada. O reino então floresceu, e o rei nunca mais o trono perdeu. Contava com a mão de cada criança, formando uma bela criança. Sabem quem é o rei desta história? O verdadeiro homem em sua glória, e a mulher também. Sabem quem os súditos são? O homem malvado, sem coração. Sabem quem é o reino da natureza? São as árvores, o vento, enfim, a natureza. Sabem quem são as crianças que ao rei se uniram? São aquelas que esta história ouviram. Som aquelas que estão sendo amada som Switch, Mas não caem quem eles não trazem. E aí